O Profeta Elias O Profeta Elias O Alta desconcertado, o fogo não desce, tem que reparar Confessar os pecados, tirar a impureza e também perdoar O Alta consertado está preparado para receber A resposta de fogo pra mostrar a todos que Deus tem poder Se você consertar seu Alta, meu irmão, Deus vai derrubar fogo Vai desvenda, mistério, xixi, de glória, poder e renovo Passa como o Elias, conserte o Alta e o fogo vai cair Se o Alta consertado está preparado para Deus agir Se você consertar seu Alta, meu irmão, Deus vai derrubar fogo Vai desvenda, mistério, xixi, de glória, poder e renovo Passa como o Elias, conserte o Alta e o fogo vai cair Se o Alta é consertado está preparado para Deus agir Se você consertar seu Alta, meu irmão, Deus vai derrubar fogo Vai desvenda, mistério, xixi, de glória, poder e renovo Passa como o Elias, conserte o Alta e o fogo vai cair Se você consertar seu Alta, meu irmão, Deus vai derrubar fogo Se o Alta consertado está preparado para Deus agir Se você consertar seu Alta Se você consertar seu Alta e o fogo vai cair É a música maior queira vai cair Espere albo praよ Se você consertar seu Alta e o fogo vai cair Te van tu no meu Deus agir Obrigado.